A região do povoado Maria Preta e o sítio Belmonte dos Cupira aqui numa produção de tomate Coisa muito linda de se ver aqui no município de Simões, no Piauí Nós estamos aqui com os trabalhadores enfrentantes aqui desta roça para falar sobre essa produção Boa tarde, meu nome é Daniel, me chamo Grão do Tomate Quero agradecer a Deus primeiramente e agradecer aos meus colegas de trabalho que me receberam aqui Eu vim de fora para trabalhar, para colaborar, para produzir E estou muito satisfeito aqui no lugar de vocês, Simões, Maria Preta E agradecer a Deus por essa bela produção Só agradeço a Deus também por a produção, os colegas de trabalho também que ajudam a gente aqui E tudo bem, tem roça aqui, tem mais na Aguinha Região E vamos para frente, eu quero pedir a força a Deus e o que é que dá As estradas até aqui para a escoação dessa produção estão todas feitas E como foi a participação do prefeito Zé Ulisses nesse sentido? Quero agradecer primeiramente a Deus e a nós aqui a parceria do Daniel E a parceria do prefeito que a gente colabora com a gente, com o extrator de agraração A reta escavadeira para fazer estrada e ajuda muito aqui no nosso município E o apoio com o Daniel, a parceria que nós teremos aqui Junto com as comunidades colaborando para mais desenvolvimento E pedir a Deus para ter mais água no nosso município Para nós desenvolvermos mais e contribuir para a população do nosso município E renda para o pessoal aqui que está nas nossas comunidades necessitando de trabalho Eu quero agradecer ao prefeito Zé Ulisses que contribui aqui na comunidade direta Na questão de trator, de aração, grade e reta escavadeira Para tirar as estradas para nossos caminhos E desenvolver o nosso município E cada dia mais desenvolvendo o nosso município E as nossas comunidades do prefeito Zé Ulisses Com a Câmara de Vereadores, o apoio dele que tem E toda a comitiva dele Quero agradecer, um parabéns a ele que estamos juntos E sempre estamos na luta 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 E sempre estamos na luta